E aí, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar a você a como instalar a calculadora HP12C no seu iPhone. A primeira coisa que você vai fazer vai ser abrir o aplicativo App Store, que fica logo aqui na tela inicial. E aqui, você vai buscar e vai digitar HP12C. Você vai clicar em buscar. Você vai rodar aqui e você vai localizar esse aplicativo aqui, Touch Fim RPN. Vamos clicar nela para você visualizar. Esse aplicativo aqui, ele simula a calculadora HP12C perfeitamente no iPhone. Eu uso esse aplicativo já faz anos e é completo, muito bom e o melhor de tudo, é gratuito. Então, você vai vir aqui e clicar nessa nuvem com uma flecha para baixo que ele vai fazer a instalação. A instalação é bem rápida. Esse aplicativo aqui tem um tamanho de apenas 51 megabytes. Feita a instalação, você pode clicar em abrir. Aqui vai dar uma mensagem sobre rastreamento. Pode pedir para o aplicativo não rastrear. Pode clicar em entendido. E aqui está a sua calculadora HP12C, que funciona perfeitamente. Tem apenas uma propaganda que fica mudando aqui, mas é uma excelente calculadora. Você que estuda finanças ou administração precisa de uma HP12C. E essa daqui é a forma de instalar HP12C no seu iPhone, de forma gratuita. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.